Tem gente que traiu e realmente se converte depois e se arrepende. Tem gente que traiu e nunca se arrepende. Cada casa é um caso. Tem gente que foi traído e nunca se converte. Tem gente que foi traído e se converte e se arrepende também. O fato é, houve um divórcio, a Bíblia não nos autoriza a casar novamente. Porém, o sangue de Jesus veio depois desse mandamento. E aí é que é o detalhe mais importante. Não é um problema entre nós e os pastores. Eu nunca fui casada, para todo mundo que está me ouvindo aqui. Nunca fui casada nem na igreja, nem no civil. Então eu não estou militando em causa própria. Eu não estou defendendo minha causa, não estou puxando sardinha para o meu lado, nada disso. Estou aqui falando a palavra. Não existe nenhum versículo, nenhum texto bíblico que diga que eu posso, depois do divórcio, casar de novo. A Bíblia não me dá essa permissão. Porém, Jesus morreu depois dessa ordem. Sim. Então a gente entende que isso foi escrito antes do sangue derramado. Tem tanta coisa que existe hoje que não existia na época bíblica e que não era falado nas escrituras. E que Jesus perdoa. E aí a gente vai entender a profundidade do assunto. Eu não tive um casamento na igreja. Eu não tive um casamento no civil. Mas eu fui uma mulher promíscua do mundo que me casei sexualmente através da relação sexual. que são um dos três protocolos do casamento. Tá, eu não me casei no civil. Eu não me casei com a benção sacerdotal. Mas eu fazia sexo. E isso é um tipo de casamento. É um dos três protocolos do casamento. E aqui é onde está o pior. Por quê? Aqui eu tenho conjunção espiritual, conjunção carnal, troca de fluidos de sangue. Aí dá pra casar com um monte, né? A mulher absorve o DNA do homem no útero dela, no sangue dela. Então eu fiquei com o DNA dos caras. Por isso a importância do tempo de santificação. Que é o chamado quimerismo. Que a pessoa absorve. É comprovado cientificamente. Ninguém quer falar porque é polêmico. É muito pesado falar isso. Mas é real. A gente absorve o material genético dos parceiros. O filho pode herdar o traço do ex. É um perigo. É provado cientificamente. Você dá um Google. Pessoal que está em casa. Dá um Google. Filhos podem herdar o traço do ex. Daí você vai ver. Tem pesquisas. Só que ninguém fala. É real isso. Nós podemos herdar. Nós podemos ficar com o DNA do homem. O útero é um portal. Nós mulheres somos muito especiais, Karina. Nós não somos como os homens. Nós somos uma... O homem é o rascunho e a gente é a obra-prima. Entendeu? Deus fez o homem primeiro, depois a mulher. A mulher é a obra-prima. A gente tem um portal que o ser humano vem pela gente. Para a terra. Vocês têm noção do que é isso? Não tem como ser um ser de igual para igual. Não é. Cada um tem uma necessidade. A gente precisa ser bem tratada, cuidada, protegida. Mais do que o homem. Então, por esse motivo, É que a questão sexual é muito mais profunda. Não é lavou, tá novo. Não dá para lavar por dentro. Onde fica todo o DNA em você. É uma realidade espiritual isso. Que muita gente não gosta de falar. E aí o que acontece? Eu fui casada lá no mundo com mais de 30 homens. Namorei mais de 30 namorados. Ficantes e outras coisas que aconteceu comigo. Não era uma mulher de Deus. Não conhecia o Espírito Santo. Hoje em dia tem gente que fica 30 numa semana. É isso. Estou querendo ser gentil aqui para não escandalizar as pessoas. Falar um número mais baixo para não escandalizar. Então vamos imaginar. Mais ou menos. Vamos no caso, amiga. Então assim, a gente não se orgulha. A gente ri de vergonha. Viu, gente? De constrangimento. Ninguém está orgulhoso disso aqui não. É porque tem gente que pensa que a gente está achando bom. Não. A gente está rindo de vergonha. E constrangimento. Porque é horrível. Eu me arrependo profundamente do meu passado. Eu tenho vergonha do meu passado. Mas às vezes tem que contar para edificar para você ver. Que se eu sair, você pode sair também. Se Deus me tirou, tira você também. No meu orgulho do meu passado não. Não falo com orgulho não, tá? Então vamos supor. Vamos entender aqui. Eu tinha uma grande amiga intercessora. Quando eu morava em Goiânia. A Sussure. Que viajava comigo para todo o Brasil. Eu era uma mulher que tinha tido mais de não sei quantos homens. Trinta homens. Sei lá quantos ficantes. Sei lá. Ela só foi casada com um. Viveu mais de vinte anos com um único marido. Teve seus dois filhos com esse único marido. E ela foi casada na igreja, no civil, sem conhecer Jesus. Ela era ignorante. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí eu, que era ignorante também. E tive relação sexual com vários homens. Eu venho para Jesus. Ela também vem para Jesus. Eu com histórico podre. Ela com um cara só. O cara traía ela. Fazia coisas horrorosas. Abusava emocionalmente. Falava coisas horríveis para ela. Maltratava. Um dia ele arruma uma amante e foi embora. E a abandona. E ela continuou na igreja, sem nenhum relacionamento, em abstinência, em consagração e santidade. Divorciada, porque ele pediu o divórcio. E eu nunca casei, nunca me divorciei, tive mais não sei quantos homens. Eu tenho uma nova chance e ela não. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu que fui mais rodada em sabonete rodoviária lá no mundo. Eu posso sonhar com uma família. Eu tenho uma chance dada por Deus. Deus me deu promessa. Deus viu que eu era uma ignorante e não levou em conta o tempo da minha ignorância e me perdoou. A minha amiga não. Só porque ela tem um papel de divórcio, nós somos fariseus. Se nós formos assim, nós somos fariseus. Quer dizer, o papel do divórcio é mais forte que o sangue? O que é isso? O mesmo sangue que me purificou não purifica, minha amiga? Você entende que isso é farisaísmo? Nós estamos sendo fariseus. Ah, pastor, então você está declarando que a pessoa pode? Você acabou de dizer que a Bíblia não diz. Pois é, mas presta atenção que é um contexto. Não sou eu que vou olhar nos olhos de Jesus no grande dia da eternidade. Não sou eu que vou olhar nos olhos de Jesus no seu lugar. Eu vou olhar nos olhos de Jesus pela minha vida. Não sou eu que vou olhar por você. Entendeu? Ah, pastor, eu posso casar de novo? O meu marido me traiu. A minha mulher, o homem pergunta, me traiu. Eu posso casar de novo? Cara, mulher, vai falar com o teu mestre, o teu dono, porque olha só, eu estou falando com o meu dono. Eu nunca fui casada na igreja nem no papel e eu fui falar com o meu mestre, com o meu dono, com aquele que manda em mim. Você foi divorciado, não conhecia Jesus? Vai falar com ele, porque não é nos meus olhos que você vai olhar. Não é nos olhos do seu pastor que você vai olhar. Não sou eu que vou olhar por você nos olhos de Jesus. É você que vai olhar nos olhos de Jesus no grande dia do julgamento da eternidade. E ele vai olhar para você nos seus olhos. E se ele não aprovou você se casar novamente, se ele não te deu uma segunda chance, não é comigo que você vai se ver. É com ele. E quando as pessoas me perguntam, eu posso? Eu falo, pergunta para quem manda em você. Eu não posso nunca botar minha mão no fogo por você, eu não sei suas circunstâncias. Agora, quando eu acompanho uma pessoa, eu conheço, eu tenho uma amiga que ela foi casada há quatro anos e ela é virgem divorciada, porque o homem era homossexual, escondeu, queria casar para viver de fachada, não tocou nela há quatro anos, ela é divorciada, virgem. Os pais eram muito idosos, ela não tinha coragem de falar que não estava tendo vida sexual, ela era virgem inocente, não sabia. Não contou quando foi, quando ela tinha quatro anos, amiga. Gente. Descasada, não dava mais para anular o casamento. Aí, o que acontece? Eu não preciso nem orar, eu convivo com essa minha amiga, minha amiga pessoal, eu convivo com ela. Eu não preciso orar para saber se Deus quer que ela case. É óbvio, ela foi vítima de uma injustiça. Cada caso é um caso. Agora, uma pessoa que eu não conheço, que eu não convivo, não sei o histórico da pessoa. Ai, pastora, eu posso casar de novo? Ela quer que eu dou o carimbo de permissão para jogar na minha conta no grande dia do juízo. Na minha conta você não joga, não. Na minha conta você só joga. Eu não Itaico. Então, eu vou te deixar.